Esse Antônio foi casado com a moça Ele ouve muito sertanejo De tanto ele ouveu essas músicas Olha o que aconteceu com ele Chora, chora, guitarrinha manhosa Chora que meu João tá tindo dele Com a filha de João Antônio ia se casar Mas detonator fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas detonator fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A foguera está queimando E um balão está subindo Antônio estava chorando E o tento reito estava sorrindo E no fim dessa história Ao apagar-se a foguera João consolava Antônio Que caiu na vermelha Antônio Olha esse detonator não sou eu não Esse é outro canto mesmo que eu não tenho nada a ver com isso Outro detonator Com a filha de João Com a filha de João Antônio ia se casar Mas detonator fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A foguera está queimando E um balão está subindo Antônio estava chorando E o tento reito estava sorrindo E no fim dessa história Ao apagar-se a foguera João consolava Antônio Que caiu na bebedeira Se tem uma coisa que o metaleiro Se atanejo tem como É encher a cara de cachaça Pra esquecer da ganha da morrer na lava E aí